E aí vocês, como é que vai todo mundo? Muito bom estar de volta e melhor ainda pelo motivo que eu vim. Vocês notaram alguma coisa diferente? É claro, né? Revitalizado, melhor do que nunca, o Minuto Escaralho voltou pra sua timeline. Se liga nessa nova vinheta. Você já ouviu falar de um cara chamado Brian May? O Brian May é esse cara aqui, ó. Ele é guitarrista da banda Queen e criador da primeira música interativa. Você sabia disso? Sim, você sabia e você conhece. E já tocou com ele, quer ver? Qual é o seu reflexo ao ouvir esse ritmo? Irado, não é? Ele pensou nesse ritmo pra poder criar uma música por cima desse ritmo, com a intenção de colocar nos seus shows uma música pra plateia poder participar, poder tocar com eles. E esse é o nosso desafio de agora. Inspirado no Brian May, queremos construir um novo Minuto Skyline, com mais participação de quem nos segue, gosta de inovação, tecnologia, tudo isso pra fazer negócios com vídeos, dicas, superproduções e as aventuras que a gente se mete em cada projeto. Agora, com o recado dado e a cara nova apresentada, fica aqui o nosso combinado pra próxima semana. Comenta bastante o que você achou sobre o novo visual e pra mostrar o que ficou até aqui, comente combinado João. E aí a gente vai saber que podemos contar com você. Então é isso. Faça o enorme esforço de deixar o like nesse vídeo. Aquele abraço e até a semana que vem.